Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Quero agradecer a presença de todos que se encontram aqui nas galerias, os companheiros, vereadores e vereadoras. Eu quero aqui, é com muita tristeza que vou falar de mais um caso acontecido na estrada da nossa cidade. Como meu amigo, vereador Neco, falou aqui que até o dia 18 de setembro irá iniciar os trabalhos da iluminação com o acostamento, que com certeza vai ficar muito bom para a nossa sociedade e diminuir mais esses acidentes. Mas quero dizer também que a maioria dos acidentes também tem muita influência por parte dos condutores. Eu fui ali à casa de saúde, ali no SPA. Quando eu ia doblando pela ciclovia, o cara quase me pega de moto, porque quando eu ia dobrando, ele ia em uma velocidade tão grande, ele deixou a pista para ir pela ciclovia, que eu só vi mal o vulto dele. Se eu não paro, ele tinha me levado com tudo. Então, eu quero dizer que a gente vai ter uma tolerância ainda. Eu quero convidar aqui os meus companheiros vereadores, que se caso não começar esses trabalhos até de 18, que a gente se une à força, para que a gente possa cobrar com mais segurança aquilo dali, ser mais rígido. É a união que faz a força. Então, a sociedade, eles estão fazendo a parte deles, igual fizeram lá, e nós temos que fazer a nossa. E eu quero dizer também que os problemas aqui dessa cidade não é só das... É de invasão. Em todos os lugares que você visita, você vai encontrar problema para ser resolvido, como as pontes, a ponta aqui do 13 de Alho, o portão de lado também, por ali, que falta fazer, que vai oportunidade de fazer umas visitas, mas a vereadora Lani, encontramos pessoas chorando por falta de medicamento, que é tão barato, mas não pode comprar. As pessoas que são postadoras de doenças quânicas, sempre batam nisso e andam nos postos de saúde quase todos os dias, e a situação é a mesma. Então, aqui nós temos... Eu quero convidar também, meu amigo, todos os vereadores, como meu amigo Juliane, que é da Saúde, meu amigo Josuvan, para a gente fazer uma visita, porque se não está tendo medicamento nem dos diabéticos, das pessoas que têm pressão alta, imagina os outros medicamentos, que são mais caros, que estão deixando faltar constantemente. Então, meus amigos, isso aqui é muito difícil, essa situação. A nossa sociedade, como eu falei, não é falta de dinheiro, não, é falta de interesse, nós estamos. Então, é nós unir força e partir para a luta, que tem muitos problemas para ser resolvidos. Muito obrigado. 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 Obrigado.